A UFTV recebe hoje o nosso estúdio aqui em Brasília, Cauê Linden, sócio fundador da Hostnet, uma das maiores provedoras de internet do país, e o assunto é marketing digital para empresário, para estudante, para empreendedor, para profissional liberal e principalmente sendo para candidato político, já falamos isso no primeiro bloco. Agora vamos falar de como a Hostnet está ampliando seus serviços no Brasil e em outros países, o que entrega e como trabalha para empresas parceiras. Por favor, para eu explique isso. Leandro, primeiro eu queria dizer que é um prazer a gente estar aqui em Brasília, onde a gente já tem uma unidade, o Nilberto, quem quiser conhecer, vai no site da Hostnet, unidades regionais, vai poder conversar com www.hostnet.com.br e daí você consegue entrar nas unidades regionais, conversar com um representante agora regional. Então a gente está se expandindo através de um modelo de franquia, que tem se expandido muito a esse sistema no Brasil, você falou da parte internacional, a gente abriu uma em Angola também, e isso está permitindo a regionalização do nosso negócio. O que eu acho que o cliente ele quer hoje em dia, ele quer falar com alguém que esteja próximo dele, que alguém possa fazer uma visita, entender o negócio dele, e é isso que a gente está buscando através das unidades regionais. A gente completou um ano do primeiro lançamento, foram 15 unidades que a gente abriu pelo Brasil, então a gente está muito empolgado de trabalhar com empreendedores. Quando eu digo assim, com empreendedores, em geral, o nosso cliente sempre foi um empreendedor, mas agora a gente tem um parceiro estratégico, que é o franqueado, que é basicamente um sócio da Hostnet, dono da Hostnet em uma determinada região, e isso tem dado muito certo. Os clientes têm ficado mais satisfeitos, a gente tem conseguido uma comunicação mais efetiva, então quem estiver em busca de alguém para ajudar a alavancar os negócios através da internet, hoje a internet é o principal meio de comunicação mundial. O que vocês oferecem hoje para o empresário? A gente oferece, em geral, ferramentas, estratégias, ferramentas de hoje, a gente está trabalhando com automação de marketing, que é uma técnica relativamente nova, em que você consegue segmentar campanhas, segmentar assuntos e permite resultados realmente eficientes em relação à divulgação. Então, para quem não conhece automação de marketing, busca sobre isso, contacta com uma franquia da Hostnet. Eu tenho certeza que todo tipo de empresa, todo tipo de profissional, ele pode tirar alguma vantagem desse tipo de técnica. Ou seja, a mídia tradicional até hoje, até a ascensão da internet, trabalhava muito quantitativo. Quanto mais pessoas atingirem por rádio, TV, mercado, a internet veio para mudar isso. É verdade. A internet também trabalha assim, mas hoje vocês estão trabalhando o perfil qualitativo. Vocês estão direcionando para quem, para o perfil do consumidor ou do eleitor que se identifica com o produto ou com aquele candidato. Quando a gente fala produto, mercado, empresas ou candidatos? Sim, verdade, verdade. A internet abriu um espaço muito grande para nichos. O que a gente quer dizer? Hoje, por exemplo, está muito em alta a criação de cursos online, que é você poder criar cursos e vender para todo o Brasil e muitas vezes são cursos muito específicos. Cursos de marketing político, cursos de reflorestamento. Eu tenho um cliente que trabalha só nessa área, ele tem 300 alunos. Eu estava falando ontem com uma pessoa que estava fazendo um curso sobre logística. Então, a internet abriu esses horizontes para negócios que antigamente eram difíceis de acessos. Você tinha que fazer um curso específico, você tinha que ir para uma cidade específica para conversar com alguém. E agora não, agora você faz tudo online. Então, é uma mudança de patamar muito grande e que permite que aquele cara que está no interior, que tem um bom conhecimento sobre um assunto, ele consiga, através de técnicas de marketing digital, ferramentas de cursos online, oferecer o serviço dele para todo o Brasil. Então, é uma mudança de patamar muito grande. O que esperar da internet de novas ferramentas? O que pode surgir mais além do que a gente já conhece? Agora você que entende bem do setor. Vamos lá. O que eu espero da internet? A gente vai ter um crescimento ainda muito grande em relação à internet. No Brasil, a gente tem cerca de 60% só da população ainda tem acesso à internet. Então, existe ainda muita gente para entrar na internet. Cerca de... A gente tem 11 milhões de empresas que não têm domínio registrado, que ainda não aproveitam a internet. Então, tem ali um espaço muito grande para quem quer entrar, mesmo assim, seu concorrente já está na internet? Então, você tem que estar também. Se o concorrente não está na internet? Então, sai na frente dele e vai buscar o teu espaço, criar uma autoridade, criar uma história em torno da tua empresa. Que é isso que a internet possibilita, né? Uma comunicação mais acessível. Enquanto a mídia tradicional era muito focada em quem tinha muito dinheiro, a internet abre uma vertente para você trabalhar os nichos, para você ir entrando aos poucos. Então, sem dúvida nenhuma, a internet tem que estar na estratégia das empresas, como você falou, dos estudantes, de todo mundo que procurar evoluir o seu negócio. Você não tem como fugir da internet hoje. Perfeito. A internet está intrínseca à vida do cidadão, seja ele brasileiro ou qualquer lugar do mundo. Acesse aí www.hostnet.com.br, está na sua tela, conheça mais o serviço. Nosso convidado hoje foi Cauê Linden, sócio fundador da Hostnet. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.